A MESSA DE MIE CABEÇA A MESA DE MIE CABEÇA Vida dele teña de mi cabeça Mi cabeça Vida dele teña de mi cabeça Vida dele teña de mi cabeça Ai, é minha cabeça O meu irmão Nem isto, Mita sentido gô É minha cabeça O meu irmão Ai, eu me dente Teña de mi cabeça Siname Você deve nos dar Para o nosso nome mesmo Vida dele teña de mi cabeça O que é isso? Bargatino é o dinheiro amigo bem Bargatino é o pica subir o fiel Perona já vou morrida vacilor Perona já vou morrida vacilor Por Amazonas de gobo para me vai 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 Por chá não tem coro nesse bar em vai Tchau, tchau.